Agora o assunto é em Cristalina, um acidente gravíssimo que aconteceu, matando três pessoas, deixando cinco gravemente feridas. Mariana de volta conosco com essa informação. Mariana. Pois é, Luciana, uma tristeza mesmo que aconteceu na BR-251 em Cristalina, como você mesmo disse, era noite, né? E a gente vai ver pelas imagens, as fotos do registro depois dessa batida. São dois veículos de passeio que em cada um tinham quatro pessoas, ou seja, oito pessoas ao todo nesses dois veículos. Os dois veículos bateram de frente, eles se chocaram de frente. Então, um acidente gravíssimo, aí você percebe a proporção de tudo isso, os carros ficaram completamente destruídos, três pessoas morreram na hora nesse acidente, outras cinco ficaram feridas, duas dessas cinco ficaram presas nas ferragens. O corpo de bombeiros teve que ser acionado para retirar essas pessoas que foram encaminhadas para os hospitais na região, mas felizmente não correm risco de morte. Mas fica aquele alerta, né? Porque sempre quando há essa colisão frontal, ou seja, colisões de frente, sempre alguém que estava fazendo uma ultrapassagem num local proibido, ou não prestou atenção nessa distância entre um veículo e outro, e acabou causando esse acidente muito grave. Não se sabe ainda qual dos dois estava errado, mas com certeza os dois veículos estavam em altíssima velocidade, né? Infelizmente, três pessoas morreram. Volto com você. As cenas são assustadoras, né? Carros completamente destruídos, aí com registro de três mortes, cinco feridos, quanta violência. Valeu, Mariana. Daqui a pouco você volta. Tchau.